Pessoal, tudo bom? Felipe aqui da Loja 15 Afins. Tô gravando esse vídeo pra mostrar pra vocês mais um kit de plantas, tá? O pessoal tá gostando bastante desses kits pelo Mercado Livre, então a gente montou mais um, o pessoal tem bastante facilidade de comprar por lá. Então vamos lá. Pessoal, é o Simbidium, muda de Simbidium, tá? Veio bastante pra gente, veio até algumas adultas, depois eu vou falar individualmente das adultas, porém, esse vídeo eu vou falar pra vocês sobre as mudas, tá? Peço desculpas, pessoal, pela iluminação, já tá ficando de noite, já. Nós estamos aqui na loja esperando chegar um carregamento aí de plantas, e aí vou mostrar aqui pra vocês as plantas, tá? Olha só, gente, são mudas de Simbidium. Deixa eu encostar aqui o celular pra poder mostrar pra vocês com mais calma. Tá vendo, pessoal? Mudas de Simbidium. Elas já estão praticamente pra florescer, tá? Tá vendo? Então esse kit, pessoal, ele é composto por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove plantas, tá? É um kit com nove Simbidium, todas de cores diferentes, tá? Pode acontecer de ter, vamos por um exemplo, duas amarelas, porém, elas são flores diferentes, não são repetidas, tá? E a gente tá vendendo esse kit com nove Simbidium, com frete grátis no Mercado Livre, tá? Pessoal, só observe o frete grátis se o prazo não é muito longo, porque nós não queremos que a planta chegue danificada pra vocês, tá? Acho que dá pra vocês verem legal aí como estão as plantas. Algumas estão bem maiores do que outras, tá vendo, gente? Que legal! E é uma planta que o pessoal gosta bastante, então por isso a gente acabou aí fazendo esse kit. Olha só, gente! Tá vendo? Muito legal essa planta, né? Então é isso, se você quer aí complementar a sua coleção, aproveita aí o kit de Simbidium no Mercado Livre, nove plantas, tá na promoção por 120 reais, tá? E frete grátis. Só atentem-se ao prazo pra ver se não é muito longo, tá? A gente não quer que as plantas cheguem danificadas pra vocês. Tá, pessoal? Só lembrando que a gente vai mandar a planta no vaso com identificação, tá? Então todas elas estão identificadas pra você saber qual é qual, tá? Pessoal, nem todas eu tenho o nome científico dela, a ID delas, tá? Mas a grande maioria eu tenho. E há uma ou outra só que tá por cor. Por exemplo, tá o amarelo pendente, tem muda de Simbidium pendente aqui no meio, hein, pessoal? O pessoal gosta bastante. E o vermelho também tá por cor. O restante tá com identificação mesmo. Tá vendo? Muito legal, tá? Então é isso, pessoal. Aproveita aí. 120 reais. Frete grátis. São nove mudas de Simbidium. Tá ok? Interessou em comprar? Aqui na descrição do vídeo vai estar o link pra você acessar lá o Mercado Livre. Clica, preenche seus dados e garante o seu. Quem tá acostumado a comprar com a gente já sabe que às vezes a gente lança o kit numa compra de um segundo lote. Pode ser que o produtor passe algum reajuste e aí nós não conseguimos manter o preço, tá? Então esse primeiro lote tá saindo a 120 reais com nove plantas diferentes, tá? Muito legal aí pra você poder complementar a sua coleção. Olha só, gente, que legal. Tá ok, pessoal? Então é isso aí, clica aqui na descrição, vai lá pro Mercado Livre. Se você não é ainda inscrito no canal, se inscreva no canal. A gente sempre tá trazendo novidade pra vocês. Deixe sua mensagem, será um grande prazer ler a mensagem de todos vocês. E muito obrigado aos que já acompanham o nosso canal. É realmente um grande prazer gravar esse vídeo e muitas vezes receber vocês aqui na loja. Muitas pessoas vêm até aqui pra retirar as plantas também. Pode vir retirar. Nós temos aqui a pronta entrega pra retirar aqui também. Tá ok, pessoal? Obrigadão aí por assistir o vídeo e até logo!